Olá pessoas, vocês devem estar se perguntando por que eu estou segurando uma mão e o leite na mão Pois é, depois vocês vão descobrir Primeiramente eu pedi para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal que ainda não se inscreveu E comentarem aqui nos comentários se vocês tem opinião, se vocês tem de perguntas Nas minhas redes sociais também O vídeo de hoje é sobre o assunto mais pedido nas minhas redes sociais depois que eu lancei o primeiro vídeo sobre dicas E a dica de hoje é sobre olheiras, como tratar a olheira de vocês Gente, olheira é um caso muito específico, porque ela pode ser tanto uma olheira de genética, quanto uma olheira de cansaço, como de alimentação Como até quando a gente tem algum problema de saúde, alguma coisa A olheira ela corresponde, ela dá um dos sintomas, é a olheira Então é um caso muito específico, então para isso eu sempre peço para vocês olharem em uma esteticista, em uma dermatologista Para ela ver o caso de vocês específico, para poder tratar da melhor forma a olheira de vocês Mas o que eu vou passar aqui hoje é sobre como vocês vão poder amenizar a olheira de vocês, dependendo do caso, como é que é Lembrando que é um tratamento de média, longo prazo Não é vocês vão fazer o que eu estou dando de dica aqui, que na primeira vez já vai sumir a olheira Não é bem assim Primeira dica, drenagem linfática Gente, a drenagem não só nos olhos, mas no corpo inteiro é muito bom para circulação Tanto do sangue quanto do líquido no nosso corpo Então ela diminui o inchaço A drenagem diminui o inchaço E a olheira, ela tem duas olheiras, aquela que deixa o olho fundo como aquela que deixa aquela bolsa aqui embaixo Ela melhora muito, porque a drenagem você pode fazer com a pontinha do dedo Em movimentos circulares, vocês vão ativar toda a circulação do sangue, tanto do sangue quanto do líquido que tem parado no olho de vocês O que também dá o roxo, fica aquele roxo Vocês vão poder ficar fazendo essa drenagem e com um cremezinho para olhos, porque ele trabalha no edema Então ele vai ajudar bastante nesse trabalho que vocês vão fazer na drenagem Um aparelhinho também que eu dou dica é esse aqui Que ele faz tanto limpeza facial, que ele tem para esfoliação Ele tem essas ponteirinhas aqui, que tem de esfoliação, tem de drenagem, tem de limpeza, higienização, demaquilante, enfim Esse aparelhinho é muito legal Ele tem essa ponteirinha de drenagem com essas bolinhas Ele vai fazendo a drenagem aqui embaixo Então é sempre bom fazer uma vez por dia, trabalhando nessa circulação do seu olho Ele vai ajudar bastante e suavizar a toalha Segunda dica Máscara de argila De preferência argila branca, para a região dos olhos, para a olheira Ela vai revitalizar, ela vai hidratar e ela vai poder tirar toda essa região roxa que fica nos olhos Ela vem em pozinho, vou até botar uma fotinha aqui como é que ela vem Ela vem em pó, então pode misturar tanto com água morna quanto com soro fisiológico E dá para usar, é muito bom Terceira dica, vitamina C A vitamina C, ela é muito importante não só para a olheira, mas como manchas no rosto Ela pode vir em sabonete, ela pode vir em esfoliante, como pode vir em creme Tem vários modos que ela pode vir nos cosméticos Então, sempre colocar ela na região do olho E deixar uns 10, 15 minutos no máximo Para poder, isso, claro, depois de botar esses produtos, lava bem, passa protetor Porque a vitamina C, da mesma forma que ela pode clarear, ela pode dar o efeito rebote de escurecer Se não cuidar e tirar ela bem E a quarta dica é uma coisa muito legal Não sei se vocês já viram, esse chá cezinho, sachezinho, eu tenho um problema com essa palavra Chá cezinho, sa... Esse negocinho aqui de chá, de camomila Ele é muito bom para acalmar a pele Então, vocês pegam esse negocinho de chá, sachezinho, acho que é Coloca na água morna e depois bota para gelar Na geladeira, num congelador Quando ela tiver já gelada e ter soltado o liquidozinho da camomila Coloca na região dos olhos e deixa durante 15 minutos Sério, vai dar muito resultado Isso é, lembrando que é um tratamento de médio e longo prazo Não é a primeira vez que vocês vão colocar no olho e pronto Sai com um olho diferente, não é assim, né? É um tratamento Então, fazendo isso uma vez por dia já vai ajudar muito E a quinta dica é a dica do leite com mamão Então, essa máscara que eu vou ajudar vocês como que faz Ela é muito importante porque o leite trabalha com ácido lático Então, ele clareia muito Vou fazer uma receitinha para vocês E vamos lá! Então é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês A todas as pessoas que estão me dando mensagens maravilhosas Que estão dando bastante dica para eu fazer de vídeo Que estão perguntando Inclusive essas que pediram sobre esse vídeo Eu tenho muito que agradecer Um grande beijo para todo mundo E não se esqueçam de se inscrever em um canal Ainda quem não se inscreveu Porque tem muita coisa vindo por aí E curtem o vídeo quem gostou É isso, valeu, tchau!